Quais são as fraudes mais comuns, inseguros ou proteções veiculares e como evitar? Proteger seus veículos contra os mais diversos tipos de sinistros é uma das maiores preocupações dos proprietários. Afinal, infelizmente, os índices sobre insegurança no trânsito ainda são altos no Brasil. Para ter essa proteção e estarem precavidos em casos de acidentes, furtos ou outros inconvenientes, os brasileiros optam normalmente por dois tipos de serviço, os seguros automotivos privados ou a proteção veicular. É importante lembrar que tanto o seguro como a proteção veicular indenizam o proprietário de veículo em casos de furtos, roubos ou outros sinistros. No entanto, há aqueles proprietários que utilizam esses serviços com má fé e acabam aplicando fraudes para receber indenizações, mesmo sem ter tido nenhum sinistro real ou dando informações equivocadas sobre tal sinistro. Em 2018, dados apontam que 14% das indenizações de seguros no Brasil foram comprovadas como fraudulentas, o que acarretou o gasto de mais de 700 milhões em sinistros fraudulentos. Esses números incluem os mais diversos tipos de seguros, incluindo os veiculares. Quais são as fraudes mais comuns e quais são as consequências para quem for pego tentando aplicar uma fraude? É o que você verá no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. O que é seguro e o que é proteção veicular? Antes de falarmos sobre as fraudes mais comuns no Brasil, é importante abordar um pouco mais sobre como funcionam os seguros privados e as proteções veiculares. Esses dois serviços têm muitas diferenças entre si, mas compartilham do mesmo propósito, indenizar o proprietário em caso de sinistros, significando uma proteção a mais para o veículo. As coberturas podem variar de um serviço ao outro, mas de maneira geral, tanto o seguro privado quanto a proteção veicular têm as seguintes coberturas. Contra roubo ou furto, em casos de sinistros por causas naturais, enchentes, por exemplo, ou incêndios, em casos de acidentes no trânsito. O seguro vem da iniciativa privada. Para ativar esse serviço, o usuário deve assinar um contrato e pagar as apólices relativas a ele. Já a proteção veicular vem das associações sem fins lucrativos. Nesse caso, para usufruir do serviço, o usuário se torna um associado e deve, portanto, pagar um valor fixo todos os meses. Fraudes mais comuns em seguros privados ou proteção veicular. Quais são? Quem aplica fraudes em seguros ou proteções veiculares geralmente tem o propósito de receber uma indenização, mesmo sem ter tido um sinistro, ou ainda, de utilizar esse seguro de maneira equivocada. Vejamos algumas fraudes mais comuns. Inversão de responsabilidade. Essa fraude acontece de forma mais recorrente do que se pensa. Basicamente, nessas situações, há um acidente entre dois veículos. Um deles tem cobertura de seguro e o outro não tem. O que os condutores fazem, então, combinam de um deles assumir a culpa, aquele que tem o seguro, mesmo quando não foi o culpado. O outro, por sua vez, ficará responsável por pagar o valor da franquia. Incluir reparos que não estão relacionados ao sinistro. Essa conduta pode até parecer inocente, mas também é uma fraude. O que acontece aqui? O proprietário passa por um sinistro, um choque com outro veículo, por exemplo, e aciona o seguro devido a ele. No entanto, além dos reparos em problemas gerados por esse sinistro, o proprietário inclui outros problemas que não têm relação com o ocorrido. Por exemplo, no acidente, a peça prejudicada foi o para-brisa, mas o proprietário também inclui a troca do filtro de ar. Omissão de informações. Omitir informações na hora de reportar um sinistro, ou ainda, dar informações equivocadas na hora de contratar esse seguro, também são tipos de fraudes. Autoroubo. Já imaginou alguém que furte a si mesmo? Embora não seja tão comum como as demais, esse tipo de fraude também acontece, e de várias maneiras. Há quem facilite o furto, deixando o carro em um lugar público, com as janelas abertas e as chaves na ignição. Há ainda quem venda o veículo para desmanche e acione o seguro dizendo que foi furtado. Quais as consequências para quem tentar aplicar fraudes em seguros? Nos contratos feitos pelas seguradoras ou pelas associações de proteção veicular, geralmente é incluída uma cláusula de boa-fé. O que isso quer dizer? Na prática, significa que o contratante, no caso, o proprietário do veículo, garante que suas declarações são verdadeiras. Essa cláusula consta no artigo 765 do Código Civil, segundo o qual, tanto o segurado quanto o segurador são obrigados a guardar a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e na execução do contrato. E as penalidades? Quem desobedecer a essa norma poderá ser penalizado, segundo o artigo 171 do Código Penal, com reclusão de 1 a 5 anos e multa. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição.